O que é, Vinícius? É que essa água tá aí desde o domingo passado. Gente, eu disse que é verdade, essa água tá bom, tem um bom aqui. Mas tudo bem. Ninguém morre intoxicado com água, né, gente? É sobre isso. Já fez coisa pior? Foi não. Meu Deus. Jean-Luc, é carnaval, você bebia do copo dos outros na rua. É verdade. Desconhecida. É, gente, não faz isso, inclusive. É uma realidade, eu já fiz isso. E aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui. Hoje temos casos criminais, vocês tanto gostam. Lembrando, gente, que dá muito trabalho esses casos criminais. Então, já para. Deixa o seu like, aperta o joinha aí, que já me ajuda muito. E me motiva a trazer mais casos aqui. Me segue também nas redes sociais, arroba Jean-Luc no Instagram. E o Jean-Luc no TikTok, Twitter, todo o resto. Está passando aí na tela, vocês estão vendo? O canal de cortes, onde tem vários gameplays, vídeos diários lá. Então já corre lá e se inscreve, que é outro canal que eu tenho aqui no YouTube também, com mais vídeos. Ok? Beleza, perfeito. Já estava esquecendo o quê? O quê? A Twitch, Vinícius. Eu também faço lives na Twitch, a rede social roxinha. Estou fazendo lives por lá, me segue, arroba o Jean-Luc também por lá. Beleza? O caso que a gente vai contar hoje é de uma TikToker. Na verdade, o caso, ele viralizou no TikTok, bizarramente. É um caso que chocou o país, chocou o mundo. E a gente vai contar aqui para vocês o que aconteceu. Ele agora está viralizado nessas redes sociais, vídeos curtos, assim, bombados. Hoje a gente vai trazer o caso dessa moça que está aparecendo na tela, Isabela Guzmã, de 18 anos. Vários vídeos do julgamento dela começaram a pipocar aí nas redes sociais. E a galera voltou a falar sobre esse caso, que ficou tão conhecido e emblemático aí pelo mundo todo. E eu vou contar para vocês o que aconteceu. A Isabela, ela cresceu em Aurora, no Colorado. E ela vivia com a mãe dela e o padrasto. Parecia que era uma vida tranquila, os vizinhos falavam que eles eram uma família ali aparentemente feliz. Mas nem tudo é o que parece, né Jean-Luc? Exatamente. Nem tudo é o que parece, é isso que a gente tem que ficar ligado. E é isso que aconteceu com essa família. Os pais dela se separaram quando ela ainda era bem novinha, mas eles não chegaram a fazer o divórcio no papel. Então assim, eles só se separaram mesmo, mas não chegaram a ir lá na papelada e se separar mesmo. Os dois eram fotógrafos e eles tinham um estúdio juntos. A mãe da Isabela, a Yu Minho, chegava a trabalhar mais de 12 horas por dia. E todo mundo que conhecia ela e os amigos próximos falavam que ela era uma mulher extremamente esforçada. E quem também era próximo da família dizia que achava muito estranho, porque a Isabela, ela não parecia ser muito grata por tudo que a mãe fazia por ela. Na verdade, ela parecia até ser um pouco revoltada. Então essa primeira impressão que a galera tinha de que era uma família perfeita, entrando um pouquinho mais no fundo ali, tendo contato com a família, já via que não era. Porque a Isabela era uma menina um pouco revoltada, parecia. A Isabela dava muito trabalho, de acordo com alguns parentes, e ela também era muito misteriosa. Era uma menina que falava pouco, mas quando fazia ou falava alguma coisa, ela causava conflitos. Então era uma menina meio problema. O fato é que a Isabela odiava a escola, mas ela não era uma aluna ruim, sabe? Ela tirava notas boas, ela conseguia se manter ali, mas não era aquela aluna exento. E quando ela fez 18 anos, ela simplesmente largou os estudos, largou o colégio, perto das provas finais. Falou assim, ó, beijinhos, não quero estudar, tchau. E meteu o pé do colégio. Simplesmente não apareceu mais. Obviamente, os pais dela ficaram super frustrados e chateados, porque ela estava super perto de se formar, e ela tinha simplesmente largado os estudos. Todos eles falavam, Isabela, volta a estudar, mas ela não dava ouvido, ela ignorava, falava, não, não vou voltar. E ela falava que sofria muito, b****, no colégio, tudo mais. Falou, não, não vou voltar. E a verdade é que todos os anos que ela tinha sofrido no colégio, acabaram sendo em vão, porque ela não teve a formação ali. Então foi complicado, os pais dela tentaram reverter a situação, mas não tinha jeito. Só que o comportamento da Isabela só piorou quando a mãe dela se separou, né, do pai biológico, e se casou com o padrasto dela, o Ryan Hoy. A Isabela, ela não perdoava a mãe por ter trocado o pai, ela falava que a mãe tinha substituído o pai, e a relação das duas começou a ficar extremamente pior, a ponto da Isabela tratar a mãe muito mal, e ficar um clima tão pesado que a mãe falou, ok, você não gosta de mim, não tá gostando de morar comigo, então vai morar com o seu pai. Então a Isabela se mudou e foi morar com o Robert Guzman, que era o pai biológico dela. Então ela saiu da casa da mãe com o padrasto, foi pra casa do pai. Só que a relação da Isabela com o pai parece que também não tava indo muito bem, o pai e a mãe da Isabela conversaram, e mais uma vez a Isabela saiu da casa do pai, e voltou a morar com a mãe e com o padrasto. E a partir daí as coisas foram ficando cada vez piores, porque a Isabela não só destratava a própria mãe, como xingava ela, como também destratava o padrasto. Então a relação dos três tava extremamente bizarra. Elas estavam tendo brigas tão feias, que chegou o ponto da Isabela chegar em p*** ela e cuspir na cara da própria mãe. O Ryan, que era marido da Yun, né, a mãe da Isabela, ele deu um depoimento falando que depois dessa briga homérica que a Isabela teve com a mãe, a mãe dela começou a ficar com medo dela. Ela falou, amor, eu tô com medo da minha filha, eu não sei o que tá acontecendo, eu realmente quero um pouco de distância, então a mãe tava com medo da própria filha. E a Isabela começou a mandar mensagens e e-mails pra própria mãe, com palavras e frases como essa aqui, abre aspas, você vai pagar, fecha aspas. E ela mostrou as mensagens pro Ryan, e falou, eu não sei o que fazer com a minha filha, porque eu tô recebendo essas mensagens dela. e essas mensagens tão parecendo muito uma merda. E por conta de tudo que tava acontecendo e da relação deles estarem bizarramente destruídas, né, então assim, tava um clima péssimo na casa, o padrasto e a mãe da Isabela decidiram fazer uma espécie de intervenção e chamaram a polícia pra tentar conversar com a menina, porque eles tavam achando as atitudes dela muito estranhas e que ela mandasse mensagens pra mãe era bizarro. Então eles chamaram a polícia e falaram, olha, tentem conversar com ela, de repente isso vai assustar ela de alguma maneira. A polícia foi até lá, a polícia junto com o padrasto e a mãe conversaram, explicando que ela já tinha 18 anos, que ela já era mais velha, né, e que eles poderiam simplesmente deixar ela na rua e não deixar ela morar com eles se ela continuasse agindo daquela maneira. Porque não era mais obrigação legal deles ficarem ali com ela. E isso lá na gringa, tá, gente? Isso aí é eles que tão falando lá que eles poderiam muito bem deixar ela viver a própria vida, que eles não tinham mais nenhuma grande obrigação. Aqui no Brasil eu sei que tem, não teria como isso acontecer, mas eu acho que lá isso é possível, porque foi a declaração do próprio Ryan aí. Mas com 18? Com 18 anos. Aqui eu acho que também isso eu poderia, né? Tipo, já é maior de idade. É, mas eu não sei se existe alguma... Enfim, não sei, mas eu sei que lá é assim. E depois desse susto que ela tomou, com a polícia na casa dela, junto com o padrasto e a mãe falando, olha, a gente pode até te deixar na rua, seu comportamento precisa melhorar, ela não falou muita coisa, ela ficou bem silenciosa ouvindo isso, parecia que tinha abalado ela de alguma maneira, ela se trancou no quarto e não saiu de lá até de noite. Parece que realmente o susto que eles queriam dar nela, com a polícia, tinha dado certo, e que talvez o comportamento dela fosse melhorar a partir disso. Isso é o que eles achavam. A mãe da Isabela e o padrasto, eles eram testemunhas de Jeová, e eles não comemoravam nenhum aniversário e nenhum feriado. Basicamente, eles meio que não olhavam muito, não curtiam muito datas festivas, por conta da religião deles. Segundo a Isabela, a mãe dela era uma pessoa extremamente violenta, quando ela era mais nova, e por isso ela era tão revoltada. Esse foi o depoimento que ela deu. Ela disse, inclusive, quando ela era adolescente, que ela simplesmente decidiu que ela não queria ser testemunha de Jeová, e que o padrasto e a mãe dela ficaram cada vez piores, e sendo cada vez mais ríspidos e grossos com ela, obrigando ela a seguir uma coisa ali que ela não acreditava. Isso é muito louco, né? Porque os nossos pais, eles colocam a religião que eles querem na gente, sem mesmo apresentar o que é. É, eu acho que é uma escolha muito pessoal, sabe? Eu acho que assim, né? Tipo, quando você é criança, você ir com seus pais, né? Porque eles frequentam, mas eu acho que eles deveriam deixar a gente um pouco livre, né? Depois de maternidade, do que você quer, do que você realmente acredita, né? Exatamente. Mas, era o que a Isabela tava dizendo aqui, aparentemente, pra tentar se defender das acusações quando a polícia foi lá. O fato é que, realmente, o pai e o padrasto da Isabela eram realmente muito religiosos, mas ninguém tem como saber se, de fato, eles faziam alguma coisa com ela, obrigavam ela a frequentar a igreja de alguma maneira, eram grossos com ela. Não existe nenhuma prova disso. O único fato é que, realmente, eles eram bem religiosos. Depois que a polícia foi embora, nesse dia, né? Que eles tinham chamado a polícia lá pra assustar a Isabela, a Isabela ficou trancada no quarto, enquanto a Young Mi, a mãe dela, ficou trabalhando, até pra não ter muito contato com a filha, nesse dia, já que elas já tinham brigado ali em frente aos policiais também e tal. E o Ryan, o padrasto, foi o único que ficou em casa com a Isabela. E ela ficou lá no quarto até, mais ou menos, oito e meia da noite. Por volta, mais ou menos, de umas nove e meia, a Young Mi, ela chegou do trabalho, disse pro marido que tava cansada que ia tomar um banho pra descansar, subiu as escadas, né? Pra poder fazer as coisas que ela queria fazer. Enquanto isso, o marido dela ficou lá embaixo comendo um lanche, né? Um fast food, aguardando a esposa sair do banho, já que ela disse que tava cansada. Alguns minutos depois, enquanto tava comendo o fast food, o Ryan, ele começou a ouvir uns barulhos muito fortes no banheiro e uns gritos da Young Mi pedindo ajuda pra ele e chamando pelo nome dele. Agora calma que a história vai ficando cada vez mais bizarra. Quando ele subiu as escadas pra ver o que tava acontecendo, ele encontrou a esposa dele e a Isabela, a enteada dele, próxima da esposa. Só que antes que ele pudesse ir na direção da esposa e da Isabela, a Isabela, ela fechou a porta e se trancou no cômodo junto com a mãe dela. Naquele mesmo momento, o Ryan, ele percebeu que a esposa tava em perigo e que a própria filha tava fazendo alguma coisa com ela. Então ele foi até o telefone, ligou pra polícia e explicou o que tava acontecendo. Depois de falar pra polícia, ele tentou voltar pro cômodo e arrombar a porta onde tava a Isabela com a mãe. E assim que ele chegou na porta, ele viu uma poça de sangue formada na fresta embaixo da porta, como se tivesse vazado ali por baixo da porta. A Young Mi, então, tinha parado de gritar e a última palavra que o Ryan conseguiu ouvir atrás da porta, ela falando, era Jeová. E o que vai acontecer depois, a partir daqui é literalmente uma cena de filme de terror, gente, é bizarro. A Isabela abriu a porta do banheiro segurando uma faca e totalmente coberta de sangue. Ela calmamente passou andando pelo Ryan, como se ele não tivesse ali, ela literalmente ignorou a presença dele e saiu de casa. O Ryan viu que realmente não tinha jeito quando ele chegou perto da esposa, ele ficou completamente desesperado, mas ele ficou ali até a ajuda médica chegar. E infelizmente, o pior aconteceu. No total, a Young Mi, ela foi esfa... 79 vezes. Gente, que isso? Bizarro. Muito, muitas vezes. 31 no rosto e 48 no pescoço. Tinha também um bastão de beisebol no banheiro, o que dava a ideia de que antes da faca, ela tinha usado o bastão de beisebol pra deixar ela inconsciente. Na hora que a polícia e os paramédicos chegaram, a Isabela, ela já não tava mais em casa e ela já tava tida como desaparecida, né? Sendo que assim, ela estava desaparecida, perambulando por aí, toda cheia de sangue. Segurando uma faca. Tentaram rastrear o celular dela, mas não deu certo porque o celular parecia que tava desligado. Mas, por sorte, ela foi encontrada no dia seguinte em um estacionamento depois de alguém ligar e fazer uma denúncia. Porque ela tava, né, com aspecto muito bizarro. E então, ela foi presa. A Isabela, ela foi acusada de... E como ela já tinha 18 anos, né, ela foi julgada como adulta porque ela era adulta. E ela, inclusive, podia acabar recebendo pena de morte. Mas é justamente nesse ponto que a história consegue ficar ainda mais bizarra como se já não estivesse bizarro o suficiente. O juiz do caso decretou que a Isabela era inocente. E vocês não ouviram errado. Ele decretou que ela era inocente. Isso, amigo, por conta de um laudo médico que definiu que a Isabela, ela tinha esquizofrenia. Uma condição mental que pode fazer com que as pessoas tenham alucinações e é o que eles acreditam que pode ter acontecido com a Isabela. De acordo com o médico, a Isabela, ela não achava que ela tava matando a própria mãe. Mas sim uma mulher chamada Cecília. E que ela precisava fazer isso pra salvar o mundo. Essa evidência foi a que deu a ela a chance de sair ilesa desse caso. Tá, mas aí ela tá internada. Ai, calma que você vai ver o que aconteceu. Como o diagnóstico dela foi por questão de insanidade, as pessoas entenderam que ela não sabia o que ela tava fazendo no momento que tudo aconteceu e que ela tinha visto as coisas de uma maneira equivocada. Então não tinham como deixar ela presa por conta disso. É muito raro a corte aceitar um diagnóstico desse pra inocentar alguém, ainda mais numa história tão pesada dessa. Mas no caso dela, ela realmente não foi encaminhada pra prisão. Mas sim pra um hospital psiquiátrico pra cuidar aí da mente, exatamente como o Vinicius tinha achado que tinha acontecido. Ela realmente foi internada numa clínica psiquiátrica. Agora falando sobre a repercussão que o caso teve no TikTok, porque ele recentemente viralizou horrores lá. E isso tudo começou por causa de uma música da Ava Max chamada Sweet But Psycho. Que é aquela Oh She's Sweet But Psycho sabe, acho que todo mundo já ouviu essa música começou por lá. Na letra da música a cantora diz que é ok você ser psicopata se você for uma pessoa tipo, fofa e doce. A música, ela fez bastante sucesso mas muita gente criticou a Ava por conta dessa letra ser um pouco polêmica. Acontece que lá pra setembro de 2020 algumas pessoas pegaram essa música da Ava Max e pegaram imagens do dia da corte da Isabela e colocaram essa música junto das fotos da corte do julgamento da Isabela. Até porque a Isabela tava tendo um comportamento super estranho no dia do julgamento. Ela ficava olhando diretamente pras câmeras dos fotógrafos e ficava fazendo várias caretas como se ela tivesse tipo zombando da situação. Mesmo ali no momento onde ela sabia que podia ser presa. Isso obviamente dividiu algumas opiniões no TikTok algumas pessoas falaram que não tinha problema nenhum rir desses vídeos porque era engraçado e que ao mesmo tempo ninguém tava passando pano pro que ela tinha feito. Mas muita gente falou que não dava pra se divertir com uma situação tão pesada dessa envolvendo uma música também que tinha uma letra meio complicada. Então assim falando cara não tem como achar isso divertido não tem como achar isso legal. E como a gente já trouxe um caso aqui do TikTok é mais bonito que eu vou deixar o link aqui no card muita gente também estava passando pano pra Isabela na situação toda apesar da questão mental dela dizendo que ela era muito bonita e que por isso as pessoas estavam fazendo montagens com a foto e com a música da Eva Max porque falaram ah Isabela é muito bonita a gente queria fazer umas montagens homenagear ela gente pelo amor de Deus para para com isso as pessoas estão com essa mania de só para é que pra mim é muito assustador o fato das pessoas estarem glamourizando criminosos isso me deixa muito chocado no TikTok e parece que isso tá se tornando cada vez mais comum e outro ponto também que foi bem sensível era que basicamente as pessoas estavam brincando e zombando uma pessoa que estava com uma questão mental uma pessoa que tinha um diagnóstico de um transtorno mental então assim não dá pra brincar com isso o fato é que desde que ela foi encaminhada pro hospital psiquiátrico não se tem mais notícias da Isabela até que em novembro de 2020 ela apareceu e concedeu a primeira entrevista dela ela disse que ela já estava pronta pra ser reinserida na sociedade depois de sete anos de tratamento só pra vocês terem uma ideia esse caso aconteceu em 2013 quando ela foi perguntada sobre o dia que ela tinha a vida da própria mãe ela disse que não tinha sido ela então ela preferia ignorar isso mas o fato de ela estar bem não foi a única razão pela qual ela quis sair da clínica psiquiátrica em 2015 ela reportou três vezes que ela foi por um funcionário do hospital psiquiátrico e agora inclusive ela moveu uma ação contra ele pra provar o ponto dela com as provas que ela tem pra poder fazer com que esse funcionário ele pague pelo que ele fez ela ainda não foi 100% liberada da clínica psiquiátrica mas ela pode ter algumas saídas ela tem algumas saídas supervisionadas então vez ou outra ela já sai e volta pra dormir na clínica eu acho esse caso ele bem delicado ainda mais por se tratar de uma pessoa mentalmente instável e é óbvio que a gente não tem dúvidas sobre a atitude dela ter feito isso com a mãe ser errada é um fato que é errada mas ao mesmo tempo a gente não sabe a complexidade da mente humana a gente que não trabalha com isso e não entende eu acho muito bizarro a gente ficar zombando e fazendo piadinha e montagem no tiktok com isso e também vangloriando ela independente de qualquer coisa eu acho tudo extremamente problemático isso ter virado uma trend no tiktok isso ter viralizado e eu acho que vale a pena fazer um vídeo sobre isso justamente pra gente parar de glamourizar esse tipo de incidente e o pior de tudo parar de minimizar questões de saúde mental é por isso que eu sempre falo faça um psicólogo saúde mental é muito sério se você achar que você precisa de um apoio psiquiátrico procure um psiquiatra não minimize questões de saúde mental porque a gente sabe que procurando ajuda muita coisa a gente consegue resolver enfim eu quero saber o que vocês acharam desse caso eu achei ele super complexo a viralização dele no tiktok enfim é tudo bem complicado mas eu quero saber o que vocês acharam dessa história toda conta aqui pra mim embaixo eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um super beijo pra vocês até o próximo vídeo e tchau